O treino é pesado e apesar das atletas serem pequenas, o empenho e disciplina exigidos são de gente grande. As rotinas de treinos incluem alongamentos, exercícios de força e parte artística. As meninas fazem parte da equipe do Clube Sergipe de Ginástica Rítmica e há mais ou menos três meses treinam em parceria com a escola particular. A colaboração resulta em benefícios maiores, já que a disciplina no esporte também influencia na sala de aula. No aluno especificamente desenvolve a questão do compromisso, da dedicação, o reconhecimento que a atividade física é importante para o desenvolvimento, não só físico como intelectual. A questão da atenção, da responsabilidade, essas habilidades também de trabalho em equipe, cooperação, essas habilidades são desenvolvidas com a prática esportiva. Apesar do pouco tempo treinando juntas, a maioria das meninas já tem muita experiência com esporte. A união do grupo tem rendido destaque nas competições. Elas foram campeãs em um torneio realizado em Salvador, no qual competiram com equipes da Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro e do Chile. O detalhe é que o grupo de Sergipe ficou em primeiro lugar na competição, com 310 pontos, e conseguiu uma série de outras medalhas em categorias individuais. O nosso projeto era para ser campeão este ano, já tínhamos um projeto de dois anos, Então, quando isso aconteceu, eu estava esperando isso, porque elas têm se preparado bastante. Este ano foi um ano de vitórias, vamos fazer o projeto de 2014, visando melhorar mais ainda esses resultados. O grupo é bastante heterogêneo, tem meninas com idades entre 7 e 19 anos, divididas em diferentes categorias, e os bons resultados vêm para todos esses grupos. O segredo de tanto sucesso é bastante simples, união. Os pais fazem questão de participar de todas as etapas do treinamento. Nós, pais aqui do Clube Esportivo Sergipe, viramos em torno de uma família, todas as reuniões procuramos participar, procuramos nos interagir, para que tudo corra bem, porque a base para uma família, para uma criança é a família. Eu espero que ela chegue na seleção brasileira, principalmente que a menina da seleção está aqui no nosso estado. Quem sabe, no futuro, ela ser uma atleta da seleção. Para as atletas, a oportunidade de treinar com toda essa estrutura é única, ainda mais porque os pais são os principais incentivadores da participação em torneios como o último disputado na Bahia. Foi muito bom, por causa que a gente aprende bem mais com esse campeonato e com outros. Eu aprendi como fazer as coisas mais bonitas, mais esticadas, com ponta de pé, pegar, fazer mais as dificuldades, fazer tudo bem melhor, porque eu estou competindo contra as meninas de outros estádios e países. Ah, eu achei legal, porque eu ganhei em segundo lugar. A experiência foi muito boa, uma experiência de dever cumprido. A garra e a disciplina das meninas enchem de expectativa a treinadora do grupo. Quero dar uma alegria à presidente da CBG de um dia termos uma também segipana, como nós temos a Rafaela Costa, termos mais do que uma segipana na seleção brasileira. Esse é o nosso objetivo, caminhando para 2018, é o nosso projeto, termos alguém lá representando o nosso estado de Segip e representando bem o Brasil. Rafaela Costa Rafa, arrate, arraba, arraba e creva série! Arraba e creva série! Oh, Leon! Leó, 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 oh, Savim Vé!